Estamos de volta com o terceiro bloco do Só Esportes e você já experimentou os tacos mais saborosos de BH? Aquele lanche mexicano feito na chapa com carne quentinha, guacamole, diferentes molhos e recheios. Um, você pode conhecer essa deliciosa novidade na Tacontudo, uma autêntica taqueria que serve comida mexicana de bom gosto e qualidade em nossa cidade. Lá você pode degustar tacos de carne vegetariano, porções e conhecer um pouco da cultura mexicana. O endereço está na tela para você, Rua dos Geólogos, 505, no bairro Alípio de Melo, região da Pompulha. A Tacontudo também está sobre rodas. Você pode conhecer o trailer que roda pela cidade toda e curtir a Tacontudo no Facebook e saber onde anda esse carrão, hein, gente? A taqueria é a mais autêntica e original de BH. Fiquei com fome, Ramon. Uma bela criatividade, porque o taco é uma comida tradicional mexicana. Você viu? Tacotudo, taqueria mexicana. Bem bolado, ficou legal. Agora a pimenta é como se o outro, a bichinha lá, o chile lá é brabo, viu? E vamos falar de polêmica, porque o que está rendendo do clássico ainda, né, Ramon? Não é brincadeira. E quem está no telefone falando ao vivo com a gente é a Coronel Cláudia, que vai dar. Explicar um pouquinho. Muito boa noite, Coronel. Boa noite, Tiara. Boa noite aos telespectadores. E a polêmica do clássico está rendendo. Pode ter punição aí para os dois lados, Coronel? Como é que está essa situação? Como é que a PM vê esse jogo? Olha, na verdade, foi feito todo um planejamento, como sempre fazemos. E, lamentavelmente, mais uma vez, tivemos vários episódios em que foi necessária a intervenção da Polícia Militar para conter brigas envolvendo torcedores vinculados a torcidas organizadas. Então, por parte da Polícia Militar agora, além das ocorrências que foram registradas no próprio dia do jogo, nós estamos reunindo toda uma documentação que traz o histórico de envolvimento desses torcedores vinculados às torcidas organizadas. Em específico, tem três delas que, em todos esses jogos que eu participei, no caso aqui, foram 11 até a data de hoje. Vamos encaminhar para o doutor Fernando Ferreira Abreu, que é um promotor de justiça, parceiro nosso da Polícia Militar, para que nós possamos, após a avaliação dele, nos reunirmos e discutirmos acerca de qual será o próximo passo para lidarmos com esse tipo de problema. Não cabe mais aqui uma solução paliativa. Temos que encontrar uma solução definitiva, porque em todos os jogos envolvendo Cruzeiro Atlético, dos quais eu tive a oportunidade de participar e participei pessoalmente, e o de domingo último foi o décimo primeiro, em todos eles nós tivemos registro de confusão, de briga, de violência, envolvendo torcedores vinculados a torcidas organizadas. Então, o que nos preocupa sobre a maneira é que o torcedor que vai ao estádio, com a família, às vezes, quando ele assusta, ele está próximo de uma confusão dessa natureza. E, além do mais, a minha preocupação passa também, em primeiro lugar, com a segurança dos nossos policiais militares, porque eles também ficam sujeitos a estarem envolvidos ali no meio daquela confusão e serem vitimados. Então, acho que esse problema é um problema muito sério, não envolve só a Polícia Militar ou a Polícia Civil e o Ministério Público. É um problema que envolve outros órgãos, é um problema complexo para se solucionar, mas que, de fato, nós precisamos encontrar uma solução definitiva. Como tivemos, de novo, vítimas fatais nesse último domingo, porque, graças a Deus, ele existe e nos protege. Comandante Coronel Cláudia Romualdo, Ramon Salgado, boa noite, obrigado pela sua atenção. Boa noite, Ramon. Comandante, é o seguinte, ontem, eu não sei bem como é que eu vou fazer a colocação, o presidente do Atlético, a gente rodou uma entrevista dele aqui, porque o que eu sei desses anos todos de Mineirão, que frequento como jornalista, de repórter de campo, de comentarista, aquela coisa, que toda a vida que, quando a Polícia Militar tomava conta da segurança dentro do estádio, a coisa sempre funcionou muito bem. De repente, esse afastamento da Polícia Militar, o negócio virou um sofrimento, porque, primeiro, que o pessoal já respeita mesmo. E o presidente do Atlético, ele declarou ontem que a Polícia Militar, eu não sei se eu vou colocar bem, foi uma ordem, veio uma ordem para que a Polícia Militar não trabalhe na segurança dentro do estádio. Você, por favor, Coronel, Cláudio, tem alguma informação a esse respeito? Tem alguma coisa que você possa esclarecer os telespectadores? Olha, Ramon, a atuação por conta de um evento dessa envergadura envolve vários órgãos. A Polícia Militar é um dos órgãos que atua num evento dessa grandeza. E, quando a Polícia Militar atua, nós temos dois comandos atuando de forma conjunta, que é o Comando de Policiamento da Capital, que cuida da parte externa do estádio, e o Comando de Policiamento Especializado, com suas respectivas unidades, que não só atua em conjunto com o CPC na parte externa, e se encarrega da parte interna do estádio. Além disso, nós temos também a colaboração de militares que atuam na nossa atividade MEI, que são os militares do Batalhão Metrópole, e os da Academia de Polícia Militar. Então, todos juntos fazemos o trabalho da Polícia Militar num evento. Na parte que cabe ao Comando de Policiamento da Capital, que é a parte externa, não houve qualquer alteração de planejamento. E eu desconheço essa recomendação que você menciona, e eu confesso que não tomei conhecimento dela. Coronel, boa noite. Paulo Roberto falando. Seria a solução, na questão de solução, jogo de torcida única? Olha, esse assunto, Paulo Roberto, primeiramente, boa noite. Esse assunto não é um assunto que tem sido tratado, até porque o que nós assistimos nos últimos jogos, por exemplo, Atlético e Cruzeiro, ocorrendo na Independência, foi o presidente do Cruzeiro abrindo mão da sua carga de ingresso, e aí a torcida do Atlético ficou por conta sozinha do jogo. Mas não é questão de torcida única. E eu diria para você que nós temos que encontrar formas de solução definitiva para o problema, que a questão aí não é ter uma ou duas torcidas. Por mais contingente que a polícia coloque na rua, se os torcedores decidirem brigar, a polícia não dá conta de cercar 100% dos problemas. Então, o que nós queremos é encontrar uma solução definitiva para isso, e os fatos demonstram que a maior parte, se não a totalidade das intervenções da polícia militar em jogos de Atlético e Cruzeiro, se dá por envolvimento do torcedor vinculado a torcidas organizadas que brigam e que praticam atos de violência. Coronel Cláudia Rubem Júnior, boa noite. Qual o próximo passo agora, depois das reuniões? Boa noite, Rubens. O passo seguinte agora, conforme eu disse, é a conclusão dessa documentação que nós estamos preparando, se possível ainda amanhã, ou mais tardar na sexta-feira. Nós vamos encaminhar ao doutor Fernando. Isso estou falando por parte do Comando de Policiamento da Capital. Mas eu sei que também o Coronel Machado, por parte do Comando de Policiamento Especializado, também está com a sua assessoria preparando uma documentação para esse mesmo encaminhamento. Assim que o promotor estiver com toda essa documentação, nós vamos aguardar que ele analise toda ela e já nos colocamos à disposição dele para que ele possa nos convocar para nos reunirmos e discutirmos esse assunto e encontrarmos a solução definitiva. E dizendo mais uma vez, esse não é um problema cuja solução caberá à Polícia Militar, à Polícia Civil e ao Ministério Público. É um problema complexo que nós precisamos sentar todos para discutirmos essa solução. Muito obrigada, Coronel Cláudia, pela participação, pela atenção aqui com o Sol Esportes. E as portas aqui estão abertas sempre para que a gente possa debater esses temas públicos de interesse de toda a população. Eu agradeço o espaço e coloco aqui à disposição também de vocês para que nós possamos todos juntos encontrarmos uma solução para esse problema tão sério porque o que quer a Polícia Militar, como de resto, certamente, todo torcedor de bem que quer frequentar o estádio é não assistirmos mais essas cenas deprimentes de violência e de completo desrespeito do ser humano para com a escolha que o outro ser humano fez. Eu acho que nós precisamos nos respeitar mais, sermos mais caridosos e fraternos porque já não há mais espaço para cenas lamentáveis como estas. Muito obrigada, boa noite. Você que está em casa, viu aí, a Coronel esclarecendo algumas dúvidas. Então, Ramon, a sua dúvida em relação à entrevista do Calil ontem aqui no programa. Pávola, se a gente puder repetir a entrevista do Calil que ele disse ontem... Seria ótimo. ...que o Ramon acabou de perguntar para a Coronel para que a gente possa... Roda aí para a gente então, Danilo, já que está no ponto, o que disse o Calil ontem em entrevista sobre o Clássico, sobre a questão do policiamento. Primeiro que o Marcelo de Lima Henrique relatou que as duas torcidas jogaram bomba uma na outra. Vamos esclarecer isso, tá? Porque senão fica parecendo que só do atleta jogou bomba. Então, a primeira, o fato está relatado na súmula que houve bomba para lá e bomba para cá. A segunda coisa é o seguinte, cabe a um clube de futebol não dar ingresso para a torcida organizada, está certo? Cabe ao clube de futebol não dar acesso à torcida organizada, cabe ao clube de futebol tomar atitude. Ora, quem prende bandido não é presidente de clube, não, é polícia. Então, quer dizer, nós temos que parar de julgar. E outra coisa, quem tem que cuidar da segurança do estádio é o empreiteiro que está enchendo o pandurro de dinheiro lá, está certo? Que não tem responsabilidade de nada. Então, quer dizer, nós estamos mandando um ofício agora para o governo de Minas Gerais, por que ele proibiu a polícia militar tomar conta das torcidas? Por que ele proibiu a polícia militar tomar conta das torcidas? Por que ele proibiu a polícia militar tomar conta das torcidas? Está aí. Alexandre Calil disse que foi proibido, que a polícia militar foi proibida de tomar conta. A Coronel acabou de dizer que não tem conhecimento disso. Veja bem, que importante. Parabéns aí, Alexandre. O Alexandre é nosso produtor. E o presidente Calil também. Ficou claro ali, Paulo. Ele disse que estaria ontem enviando um ofício ao governo do Estado e questionando por que é que ele proibiu a polícia tomar conta das torcidas. Foi o que eu vi ou eu estou enganado? Repetiu, né? Na tela, foi o que disse o Calil e o que a Coronel Cláudio Romualdo respondeu que não tem nada disso. não tem conhecimento disso. Não que não tenha, né? Mas que ela não tem conhecimento disso. Ela não tem conhecimento. Agora, como que ela não se tem alguma coisa? Ela é comandante, Paulo, do policial mesmo da capital. Na realidade, o que ela deixou bem claro e pelo que eu senti, talvez até um pouco de desconhecimento do Calil, não sei também, coisa parecida, é que são vários órgãos responsáveis pela segurança. A polícia militar, ela citou bem, é um dos órgãos, são vários órgãos, são várias reuniões, né? Que abrange essa segurança. E o Calil, eu acho que abrangeu o Estado num todo, porque são vários órgãos do Estado. Então, eu acho que é uma coisa assim, ficou uma coisa meio que no ar. Não é um partido do governo, do governador, diretamente. São dos órgãos competentes pela segurança. E diante dessas polêmicas todas, o que será que o povo nas ruas está pensando da confusão das torcidas? Será que tem que ser torcida única? Tem que dividir? Tem que ser 10%? Vamos dar uma olhadinha. Olha, acho que é um problema que sempre existiu e não é um problema que a gente vai conseguir resolver de uma hora para a outra, mas acho que não é culpa de polícia, acho que não é culpa de nada, acho que é culpa da população mesmo que tem uma mentalidade bem fraca. É uma questão que, assim, não é uma coisa que a gente vai resolver de uma hora para a outra, é uma questão de conscientizar mesmo. Eu sou cruzeirense e hoje está muito ruim, né? Por causa que muita rivalidade da torcida, tipo assim, cruzeiro e atlético. As pessoas vão não para assistir ao jogo, ao espetáculo do Clássio, vão para, às vezes, matar as pessoas da torcida rival, alguma coisa assim. É um opinião que precisa um pouco de educação do pessoal que assiste futebol e outros esportes. Para você, seria mais interessante ter torcida única, torcida dividida, 10% visitante, voltar como era antes, torcida meio a meio? Tipo assim, cara, a partir que haja o respeito às torcidas, podia ser dividido, mas hoje, na situação que a gente vive hoje, tem que ser só uma torcida por mano de campo, entendeu? Na minha opinião. Pelo que a gente já viu, acho que não resolve a gente colocar a torcida de 10% de um e o resto de outra torcida. Acho que tem que ser só uma torcida de um lado, quando for outro jogo de volta, põe o resto da torcida do outro lado. Está aí a opinião do público, a opinião da polícia, a opinião do Calil, a opinião dos nossos comentaristas e para você que é cruzeirense, gol do Cruzeiro, 1x0, Marcelo Moreno, de pênalti. Está feliz da vida, né? E hora de dica boa, tem festa, mas não comprou o presente, no Empório Castro você encontra de tudo, utilidades domésticas, presentes, artesanatos e até mesmo materiais para você fazer a sua festa. Não sabe o endereço? Eu falo para você, é claro, Avenida Abílio Machado, 1970. E o telefone é o 3474-3906. E não perca daqui a pouquinho o último bloco, a vitória das meninas do vôlei no Mundial e tem gols da Série B. Eu volto já já.